A adoção de medidas efetivas para a proteção de alunos e professores depende da produção de conhecimento aprofundado sobre a questão da violência nas unidades de ensino. Por isso, a Assembleia Legislativa vai criar o Observatório de Acompanhamento da Segurança Escolar. Será um grupo formado por profissionais de várias áreas, que vão analisar dados, elaborar relatórios, promover estudos e realizar debates sobre o tema. Legenda Adriana Zanotto